Meu bem, vê que dia lindo A praia está deserta e aquela onda verde Procura te alcançar, meu bem, para te beijar Sei que o mar também gosta muito, muito de ti Meu bem, vê que dia lindo A praia está deserta e aquela onda verde Procura te alcançar, meu bem, para te beijar Sei que o mar também gosta muito, muito de ti A onda estava doida de amor, meu bem Mas não te encontrando na areia debruçou E assim morreu num manto de espuma Na areia quente e solitária Com ciúmes de ver-te linda Ao sol comigo a sonhar A onda estava doida de amor, meu bem Mas não te encontrando na areia debruçou E assim morreu num manto de espuma Na areia quente e solitária Com ciúmes de ver-te linda Ao sol comigo a sonhar Ao sol comigo a sonhar Amém.